O que faço do Senhor? É com muito amor, com amor e carinho, afastando dos espinhos. Me deu tantos livramentos, sem o Senhor eu não aguento. Não estaria aqui, mas no rebatamento, se não fosse o Senhor pra resgatar, se não estivesse lá, eu não estaria aqui. Pra te adorar, glorificar, pra te louvar, almas ganhar. Pra te adorar, glorificar, pra te louvar, almas ganhar.